O primeiro item da pauta é o projeto que estabelece um auxílio emergencial de até R$ 3 mil para os agricultores. No caso das mulheres agricultoras, provedoras de famílias, o benefício seria de R$ 6 mil. Os valores seriam divididos em cinco parcelas. Os senadores também devem analisar o PL que permite aos estados e aos municípios usarem os recursos do salário-educação, que é uma contribuição social, para o pagamento de pessoal durante a pandemia. Também está na pauta o projeto que repassa R$ 65,5 bilhões a estados e municípios exportadores como forma de compensação com as perdas de arrecadação com a Lei Candir. Outra matéria é a que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, celebrado em Pequim, na China, em 2015. Se o projeto for aprovado, o Brasil terá que aplicar 5 milhões de dólares no banco. O objetivo é ajudar empresas brasileiras a estreitar relações comerciais com a Ásia. E o último item previsto é o PL que proíbe o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.